Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Apex Legends, mais um com vazamentos, sim eu sei que tem sido muitos desses, mas dessa vez nós temos imagens vazadas e não apenas informações, imagens que complementam vazamentos anteriores, então é sobre isso que a gente vai falar. Só queria antes lembrá-los que hoje sexta-feira é dia de stream de GTA com as corridinhas super engraçadas que eu faço lá com a galera que joga comigo, então se você quiser assistir o link pras minhas streams tá sempre aqui na descrição, tem live quase todos os dias a partir das 9 da noite. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de novo da nova lenda Octane e também da nova arma que deve chegar pro jogo que é uma LMG chamada de L-Star. Vamos primeiro pro lado do Octane porque basicamente a ult dele já está dentro do jogo, já está dentro do Apex, exatamente isso que você entendeu. Nesse clipe que vocês estão vendo de fundo, que foi postado no Reddit pelo usuário JetBlackLab, a gente consegue ver o que é possivelmente o Jump Pad que havia sido vazado como uma das habilidades do Octane. Quem viu meu vídeo de vazamento sobre o Octane, onde eu falei sobre todas as 3 habilidades que ele possuiria, deve se lembrar que a ult dele era citada como uma espécie de Launch Pad que você colocava em algum lugar e aí todo mundo que fosse pra cima desse Launch Pad seria lançado no ar numa projeção em arco. E é exatamente isso que esse item que foi oficialmente adicionado dentro do mapa do Apex Legend faz. Esse aí em específico tá ali próximo da área do mercado, eu não sei se ele sempre aparece ali ou se ele aparece em localizações distintas, mas não muda o fato de que isso com certeza é um teaser da Respawn pro lançamento do Octane. Muita gente acreditava que hoje seria o dia de lançamento da Season 1, né, como muita gente também acreditava que seria nessa terça passada. Acabou que não foi, eles continuam meio que em silêncio sobre quando que vai sair essa Season, o pessoal já tá ficando meio irritado, meio impaciente e eu acredito que de semana que vem não passe, né, mas ainda assim não temos uma data específica. Como deu pra vocês verem no clipe, essa ult aparenta ser muito útil pra você chegar em locais altos sem necessariamente precisar escalar aquilo ou sem precisar ter um Pathfinder no seu time, né, ou algo assim, ou de repente até mesmo usar o balão. Na verdade você não vai tão alto quanto você iria usando o balão, não consegue voar por muito tempo, mas é claro, se você colocar isso num lugar mais alto, certamente o efeito vai ser melhor. Então eu tô bem curioso pra ver como é que as pessoas vão explorar essa habilidade quando o personagem chegar na Season 1, né, que deve ser na semana que vem. E pra aqueles que ainda duvidam que isso possa ser, de fato, um teaser do Octane, quando isso foi postado no Reddit, um dos desenvolvedores da Respawn postou um comentário nesse post com uma carinha piscando, né, meio que quase que confirmando que isso realmente é verídico e é um teaser da nova lenda. Inclusive, o que também deve chegar com a Season 1 na semana que vem é uma nova arma chamada de L-Star EMG. Ela vai ser possivelmente uma arma de energia, uma LMG inclusive, e ela já apareceu em um Titanfall, mais precisamente no Titanfall 2. Ela era uma LMG que atirava de forma automática, se eu não me engano, porém ela tinha um mecanismo de overheat, né, ou seja, ela aquecia. Se você ficasse atirando por muito tempo, chegava uma hora que ela aquecia e você tinha que esperar pra conseguir começar a atirar novamente. Os vazamentos a respeito dessa arma já são bem antigos, né, ela vazou que apareceria no game antes mesmo da Havok chegar, vazou junto com a Havok, que já tá no game, só que a gente não tinha visto imagens e agora a gente tem essas aí que vocês estão vendo agora, é assim que seria visualmente, acredito eu, a L-Star dentro do Apex Legends. É interessante notar que se ela realmente for uma arma de energia, já vai ser a segunda que chega ao jogo desse tipo de munição, né. Então eles estariam aumentando aí o leque de armas que usam essa munição que recentemente foi bufada no sentido de ser mais fácil de encontrar, né. Agora tá bem mais normal você encontrar as munições de energia por aí. Mas é isso, caras, esse vídeo de hoje era bem mais curtinho mesmo, só pra mostrar esses dois vazamentos pra vocês, né, agora em imagens mesmo. E vamos ficar atentos, vamos ficar na espera porque essa Season 1 pode chegar a qualquer momento. Tinha gente achando que podia chegar agora no final de semana, mas eu duvido muito, com certeza vai ser em um dia de semana aí, na semana que vem. Resta saber qual exatamente. Comenta abaixo aí o que você achou, se você curtiu, e não esquece de passar lá no meu canal da Mixer pra conferir a stream de hoje. Você tá vendo esse vídeo depois das 9 da noite, certamente eu tô ao vivo por lá, então vem dar umas risadas, trocar uma ideia e assistir umas gameplays fechado. Vou então ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.